Fala aí galera, tudo bom aqui? Quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com mais um videozinho, o Poladation de Bloodstone Hoje a gente vai estar caçando uma criatura que eu particularmente acho muito legal Até porque ela dá um loot maravilhoso É a Maragma Não sei muito nem a pronúncia, mas a gente vai usar essa mesmo Deixa eu abrir aqui pra vocês a telinha E a gente vai mostrar o caminho que nós vamos fazer Deixa eu fazer assim Tá, vamos lá, a gente vai sair daqui Vai dar esse rolezinho aqui Vai pra cá, vai pra cá, vem pra cá Vem pra cá, faz a volta aqui Pá, pá e pum Aqui a gente vai estar usando machete Então pra essa range aqui a gente vai precisar de machete, ok? Então vamos fechar tudo aqui Eita caramba, o bicho aqui me arregaçando de porrada Hum, bichano Estão de maldadezinha, né? Hum, mole? Tá, vamos lá então Eu vou botar pra ir pra chegar lá Que aí é mais rápido Vamos correndo Fica mais rápido ainda O que acontece? Eu vou estar mostrando pra vocês normalmente a range que eu faço Que é menos 1 e menos 2 Tem a opção de menos 3, porém eu não aconselho Porque o mapa lá, a cave, ela é muito pequena Muito pequena mesmo Então se você bate de perto, ótimo, tá? Show de bola Mas se você bate de longe Como eu, no caso eu sou arqueiro É muito ruim Porque não tem muitos lugares pra você fugir E é chato, entendeu? E pra piorar o chão não ajuda muito O chão é uma bosta São as teias de aranha Caraca São umas teias de aranha Que acabam deixando você bem lento Então se você tiver aí, por acaso Essa magia aqui, cura de paralisia Ela acaba sendo excelente Caraca, eu tô com o MS altão A entrada da cave é exatamente do lado dessa árvore azul aqui Tá vendo que o matinho tá diferente? Então a gente vai entrar nele Vamos lá Aqui o cara acabou de passar, né? Opa Eita caralho Então vocês tem que ficar na tensión Agora o MS baixou Então aqui vocês podem ver que é bem apertadinho Eita caraca Caraca, o MS vai fazer 500 e porrada agora Falta eu agora morrer MS alto da porra Tá, vamos lá então Fazendo uns lootzinhos aqui Não sei onde morreu Mas tá de porra Então vamos lá Deixa eu aumentar aqui o mini mapa Então a gente vai seguir o fluxo Aqui vocês podem ver que tem algumas telas Algumas teias aqui Mas se for essas teias brancas É só você dar um clique assim, ó Que ela se rasga, tá? Essas verdinhas aqui não dá Eu abri lá agora Tem que matar, né Gabriel? Então Vamos lá O lootzinho aqui é muito bom Muito bom Eu fiz uma huntzinha mais ou menos aqui Pra mais ou menos Como eu ia fazer o vídeo pra vocês E eu fiquei aqui mais ou menos Uns 30 minutinhos E eu fiz um K700 de ouro Um K700 de ouro Então É... Você tendo um pouquinho de paciência Pra upar aqui Porque pode ver, ó Toda vez que elas acabam me deixando muito lento Isso é muito chato Muito chato mesmo Além da... Dessa maragma te deixando Deixar lento O chão te deixa lento É uma vibe da porra Mas vamos lá Ó, vocês veem aí Que tá dropando até bastante coisa Vou botar aqui pra correr um pouco mais Eu aconselho vocês virem pra cá Porque assim É... Como é muito estreito Provavelmente vocês vão Tô acabando tomando muita porrada Eu aconselho de virem pra cá Com um pouco mais de... Assim Eu vim com 21 potes de mana Eu aconselho vocês virem com essa quantidade também, tá? Essa range aqui Level 20 mais Pra vocês ficarem tranquilos E vocês de repente Têm um equipamentozinho um pouco melhor E dessa forma Você acaba não gastando A chance de você morrer É muito menor Então Preste atenção aí Vai com cuidado Serelé pimpão Pra não ter erro Ok? Vocês não vão descendo esse buraco aqui Vocês vão descendo o buraco de cima Então Vamos lá Vamos limpar aqui Eu vou limpar Essa área aqui de cima Pra mostrar pra vocês o mapa Como é que é E vou mostrar A área de baixo Que é o menos 2 E a gente faz a volta E... E ver como é que ficou Ok? Eita Vocês batem Meu Deus do céu Vamos lá Tá foindo bem Tá indo direitinho Aqui Aqui é uma parte interessante Tá fechado Você pode Por exemplo Não tem bicho nenhum Atrás de você Se quiser ficar um pouco aqui Mas não é o meu caso Eu vou dar porrada Nos bichinhos Porque eu sou desses Aqui vocês tem que ter Um pouco de cuidado Porque vem duas maragmas E uma aranha A aranha apareceu ali Mas normalmente Ela aparece ali sim Ela apareceu agora Olha lá Viu? Deu para lá Usa o bagulhinho Gasta um pouquinho de mana Mas fazer o que? Agora a gente chama outro Opa Desci Sobe Sobe Isso Vamos lá Só pra gente ter um pouco mais de segurança mesmo E seguir suave aí Sem morrer E se morrer Perde um XP da porra Ó Uma coisa muito interessante Aqui dropa esses Quileceras Quileceras Entendeu? Não sei a pronúncia correta Eu super aconselho vocês Sobe 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 Isso Super aconselho vocês É Abre aqui A não vendê-las A não vendê-las Entendeu? Vende no market Que serve pra vocês É Tá Assim Ou vender Se você não for arqueiro Se for arqueiro Serve pra vocês colocarem item mais um Mais dois Entendeu? É Não sei se é pra todas as armas Mas pras armas de level 15 É o que há Entendeu? Essa aqui eu acabei botando mais dois Só caçando essas aranhas aqui Então Então é uma parada Uma parada legal Ai 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 Usou Usou a macumimi Então junta isso aí Vende no market Ver o que vocês fazem melhor ai Tá Bom Agora a gente desce Aqui Eu aconselho tipo assim Vai E volta Vai tomar um pouquinho mais de dano Vai Mas pelo menos o primeiro respawn Eita caraca Entendeu? E depois você já consegue correr de novo O loot aqui é muito bom Muito bom mesmo Esses itens aqui Esses quilesceiras Vocês conseguem vender no market ai Entre 100 e 150 Tá Dependendo do teu servidor Aqui no Servidor no pvp Ele tá custando 120 e pouco 130 Entendeu? Acaba sendo bem legal Você juntar isso ai E botar no market Então vamos lá Aqui é já a parte de baixo O respawn aqui é um pouco mais intenso Então vocês tem que tomar Certos cuidados Droga bastante Dessa teia aqui Eu já abri aqui Mas Essa doida tá aqui Eu nem percebi Nossa Isso ai Quando eu tô gravando Todo mundo buzina Todo mundo grita É criança É bicho É tudo junto Maravilha Pessoal aqui Esse aqui é o buraco do menos 3 Eu aconselho vocês Pra vocês não descerem nele Porque lá embaixo É muito bicho Muito bicho mesmo Então só pra vocês Não Não dar mole ai Morrer de bobeira Caraca Isso agora pegou a tarde Certo Caraca o bicho deu a volta Calma é ruim de selecionar aqui Vai dando volta Vai dando volta Aqui acaba sendo a hunt Assim Depois que você se acostuma Com ela Vocês vão ver Que não é um bicho De sete cabeças Mas Todo cuidado é pouco Tá Então Sempre que Até vocês se acostumarem Com a hunt Vai devagar Vai com calma Entendeu Ah não Tô conhecendo Entendeu Só pra mim Vocês não morrer de bobeira E se morrer Meu irmão Perde um Perde um XP Pela madrugada Pelo amor Desse prostituta Virgem Acho que tem alguém Que foi com o parceiro Acho que não Então Vamos voltar aqui Segue aqui Segue aqui O fluxo Tem uma Ah tem um maluco ali Se ele tá chegando Se ele tá saindo Mas tá atrapalhando Vou pegar essa aqui logo Acho que aqui Rasga aqui Vem coisinha fofa Eita Tô uma paralisia Isto Vamos lá Consegui aqui o boine O cara já matou O bicho ali em cima Derrou com meu respawn Vem coisinha fofa Isso Isso Vem coisinha fofa Vamos lá Vamos dar a volta aqui no respawn Já que o cara limpou Já que o cara limpou aqui Ferrou nós Estava então bem felizão No respawn Eita É filho Acho que uma agulha lá embaixo É doido Não aconselho vocês descerem Não aconselho Pelo menos Não nesse level Ah Lá é 25 Pá Acho que nem 25 Acho que um pouquinho mais Só pra ter mais segurança Caramba Caramba Isso aqui Dropou coisa pra caramba Vamos lá O loot tá bom pra caramba O loot tá bem Deixa eu ver quantos K A hora que a gente tá fazendo Tá fazendo 18 K A hora 18 K A hora Eu já tive sorte Isso aqui De pegar Pegar amuleto Pegar umas paradas maneiras Entendeu Então Segue o fluxo Que é sucesso Eita caraca Mano Eu tenho que melhorar A parte Deu Eita caramba Sai Sai Deu selecionar os bichos Eu tenho mania de selecionar os bichos É Pelo Pelo espaço Só que o que acontece Aqui como tem muito bicho Um grudado no outro Demora pro Eu acertar o target Do bicho No No espaço Então aí é problemático Acaba sendo muito problemático Aqui a gente pode dizer que Limpou o respawn Chegou um cara ali Deu uma atrapalhada Mas Vamos lá Matar esse aqui Pra gente poder sair Fechar lentinho Deu respawn ali do lado também Não vou matar não Vou sair daqui E esperar mais Pra mostrar mesmo o respawn Aqui da parte de No caso do menos um E do menos dois Deixa eu ir pra cá agora Aproveitar aqui Não vai nascer a aranha aqui primeiro Deixa eu matar ela E vou matar aquela ali Pronto Agora a gente mata Essa aqui Deixa eu ver Uma coisinha fofa Eita caraca De longe Eita Mas para lá Cadê Isto Atenção Miola nem piscou Bicho Estão ficando Tenebroso Eita Era melhor de loot Vamos sair daqui Olha que maravilha Esgruda de mim Vai dar tudo certo Eita Me larga Eita 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 Me fudir Eita Bate cura Bate cura Bicho arretado Da porra Ai Deu hein É É Mas acho que aquele maluco que subiu Ele deu uma lourada de sacanagem Sacou? Porque normalmente não é assim não Acho que ele deu uma lourada de sacanagem Fica atento Eu quase Toda vez que eu venho pra cá Eu quase não uso esses potes aqui E Agora eu tive que usar Quatro Porque tá valorado Então Vem na atenção Porque já viu né Pra fazer o bem Ninguém tem Mas pra fazer o mal Tem uma porrada Sai de pé de mim Fiz até o coração voltar a bater Eita Desencosta Vamos lá Vamos tentar sair dessa bodega aqui Nós já quase morreu Mas o loot tá bom Tá estourando esse loot Tá bom demais So Vai de pé de mim Rapaz Isso Consegui vender isso aqui Cada uma porra Vamos mandar 100G 100GP 100 Gold Ela tem 2,400 aqui Só nessa paradinha Então Tem que aproveitar Acaba sendo a hunt Bem legal Pronto Pronto Chegamos na saída Chegamos na saída Agora a gente Eu fiz isso no último vídeo Só que Eu fui lá No vídeo Agora eu tô usando Esse novo Esse novo aplicativo Pra filmar Então Esse aqui Vai aparecer Tudo que eu tô fazendo No outro Só apareceu Meu boneco andando E eu matando os bichos Não aparecia mais nada Então Agora já aparece Tudo E eu vou ter E eu vou começar a fazer isso agora Toda vez que vai sair de uma hunt Olha eu tava na hunt agora Eu tava fazendo 31k a hora Tava bom pra caramba Se eu continuasse lá Eu pegaria Leva 23 fácil E E Agora toda vez que eu acabar De mostrar um hunt pra vocês Eu vou até o NPC E vou vender o loot E a gente vai ter uma ideia De mais ou menos Quanto a gente fez De De Gold Num determinado tempo Tá Então Vamos lá Já vou abrir a calculadora aqui Eu tô com 2100 Opa É 2121 E depois a gente vai ter uma ideia De quanto a gente tava antes E a gente vai subir pra aí E a gente vai chegar no valor Que a gente fez Nesse tempo aí Que a gente caçou Eu imagino que a gente vai fazer Um pouco mais de 1k Talvez Talvez chegando a 2 Mas Não quer pegar o bifinho não? Então tá bom Então não pega Vamos ver Vamos ver se aqui dá pra vender uma coisa Não Aqui Dá Vamos ver aqui Dá também E aqui Não dá Dá pra vender alguma coisa? Aqui é só equipamento Então A gente tava com 2121 Vamos botar aqui 2121 E a gente vai pra 2929 Então A gente Opa 2929 Menos 2121 Uau Fizemos 800 de grana Lembrando que Eu não vendi essas outras coisas aqui Eu jurava que vendia aqui Mas de boa Tá aqui Eu não cliquei errado Eu cliquei errado Tá aqui no vende Eu teria que ir pra outra cidade Pra vender Estranho Eu jurava que essas teias vendiam aqui Será que eu tô ficando com o Cadu? Não É isso Eu ainda vou vender na outra cidade Mas aí Só nessa cidade Ah Pois legal Verdade Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui No Voldem Porque se eu não me engano Ele também compra treco Vamos ver Se pá ele compra A gente Fica de milhão A venda Vender Ó Ele compra a maioria das coisas Deixa eu selecionar tudo E eu vou tirar só esses aqui Botar zero Do resto a gente vai vender Confirmar Pronto aí Ó Agora a gente abre a calculadora Bota 37, 34 Menos 21, 21 Igual 1600 de Gold Nesse pequeno curso de espaço de tempo aí Que a gente fez essa hunt Pra vocês de maragma Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Lembrando que esse vídeo dá um trabalho da porra pra fazer Até porque eu não faço vídeo acelerado Não curto Acho que a gente consegue bater um papo melhor Acaba se entendendo melhor no jogo A gente vai mostrando pra vocês passo a passo do que eu tô fazendo Ok? Bom Muito obrigado por assistirem Valeu galerinha Partiu Fui